O governo do Amazonas vai liberar neste fim de semana recursos financeiros e ajuda humanitária aos municípios da Calha do Rio Juruá que decretaram o estado de emergência por causa da cheia. O estado ainda não informou quanto cada cidade vai receber. Itamaraty, Eirunepé, Ipichuna, Invira e Guajará já decretaram o estado de emergência. Além disso, as cidades de Tabatinga, Boca do Acre, Benjamim Constant e o Maitá estão em estado de alerta. E para reforçar a segurança na capital, principalmente em áreas consideradas vermelhas, a SSP lançou hoje mais uma operação. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Olá Priscila. Olá Marcela, é isso mesmo. A Secretaria de Segurança Pública do estado lançou a operação Espectro de Segurança que vai atuar no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. A ideia é aumentar a segurança nas ruas com a presença das polícias. Toda a polícia civil, uma parte dela está envolvida nessa operação para auxiliar o secretário no combate aos crimes de homicídio que tem crescido nos últimos dias. O outro objetivo desse novo sistema é combater a criminalidade, principalmente em áreas vermelhas da capital. A gente pretende diminuir a violência naquele período, ouvir a comunidade do que ela espera da gente e trabalhar na inteligência, montar bancos de dados. Como eu falei, cada operação dessa é uma pasta. Cada pasta dessa estará disponível para toda a segurança pública. O ponto de concentração vai ser no 30º DIP, onde vai ser instalado o centro de comando e controle local para dar suporte a essa operação. Eu volto com você, Marcela. Obrigada Priscila. Amanhã uma das bandas mais tradicionais de Manaus, a Bica, sai às ruas. Ontem o último esquenta atraiu centenas de folhões ao centro de Manaus. O som do trompete anuncia a chegada do carnaval. A alegria toma conta dos foliões. Ano novo é carnaval. É tudo maravilhoso. A festa que reúne crianças, adultos e idosos é uma herança deixada pelo português Armando Soares e os clientes da época. A gente aqui do lado tinha a faculdade de filosofia, de pedagogia, tinha o tribunal de justiça aqui do lado e o bar era um reduto de filósofos, de políticos, de advogados e eles iniciaram essa brincadeira. E mesmo com esse clima de festa e descontração, isso foi só o esquenta da banda. A banda que começou há 28 anos já virou tradição. E mesmo no último ensaio, antes da festa, o bar fica pequeno para tanta gente. O jeito é ocupar uma das principais ruas do centro da cidade. A rua 10 de julho, que fica em frente ao bar, foi tomada pelas pessoas. Mas é assim todo ano. Vamos ser felizes na bica. A gente está preparando essa festa com muito carinho para o povo da cidade de Manaus. Baixinhas de carnaval, samba enredo e o frevo serão algumas das atrações. É hoje a vez dos idosos caírem na folia. Vamos ao vivo para a Fundação Doutor Thomas, onde está o repórter Fred Rocha. Boa tarde, Fred. Olá, Marcela. Olha, na verdade, por aqui é festa o ano todo. E no carnaval não poderia ser diferente. Os idosos já estão curtindo mais esta festa de carnaval. Ainda há pouco, uma micareta com frio elétrico e tudo chegou da Fundação Doutor Thomas. Ao todo, mil idosos devem participar de mais esta festa de carnaval. O carnaidoso deste ano tem como tema o baile do Havaí. Cerca de quatro atrações devem passar por aqui, dentro de imaginhas de carnaval, frevo. E mais tarde, às nove horas da noite, quem deve encerrar a festa por aqui é a bateria da escola de samba Vitória Regia. Até lá, muita festa por aqui. Os idosos se vestiram realmente, se enfeitaram para participar de mais esta programação aqui no Parque do Idoso. Marcela, volto com você hoje. Obrigada, Fred. Em instantes, mulher morre vítima de violência doméstica na Zona Oeste. E ainda, dez municípios, incluindo a capital, registram aumento do número de casos de malária. Já, já. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti